Fala galera, fala batera! Nós estivemos na primeira conferência start e na conferência start teve vários workshops teve workshop de fotografia, teve workshop de guitarra mas o que interessa mesmo é o workshop de bateria, não é verdade? Começamos com o workshop com o Vini Guimarães afinal de contas foram três workshops ele começou se apresentando junto com o André Ferreira no baixo logo depois também teve Henrique Marcelino se apresentando ele tocou três músicas e levantou a galera e aí e aí e aí e aí E por fim, é claro, Cleverson Silva se apresentou e também nós gravamos uma performance dele inteira para você poder conferir. Caso você não foi no evento, você não pôde ver ao vivo, nós gravamos uma performance dele se apresentando e você pode conferir que o card está aparecendo aí agora. Antes de encerrar o workshop de batera, eles fizeram um axé de tocando os três juntos e você também pode conferir agora. Música 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 Logo após a chat, nós entrevistamos os bateristas para eles falarem a respeito do evento. Lembrando que nós já gravamos o Groover Sando com esses três bateristas, então se você quiser conferir, o link está na descrição e também tem cards aparecendo aí em cima. Você pode também clicar no card e ir direto para o vídeo, beleza? O que você achou do evento? Mano, o evento foi incrível, foi muito legal estar participando aqui com o Vini Guimarães, meu brother, meu amigo, meu irmão e com o Cleverson, que é referência para todos os bateras, que eu tenho certeza que é referência para todos os bateras e foi incrível. Eu estou feliz demais de estar aqui, cobertura da Zona do Batera, meus parceiros Everton, Joe, estar com esses caras aqui para mim é um aprendizado muito grande. Cara, eu estou feliz, é isso aí, estamos juntos e vamos que vamos, acompanha lá, os trabalhos lá e é nóis. Para mim foi uma honra participar do projeto, do workshop, fiquei muito feliz mesmo com o convite e muito feliz também de ver a rapaziada tocando aí, fiquei muito honrado mesmo. E é isso aí, foi um prazer, espero na próxima estar junto com vocês de novo. Com certeza. E vai rolar uns eventos daqui a pouco aí, hein? Vou precisar da cobertura de vocês. Ah, demorou. É nóis. É nóis. Bom, satisfação imensa te ver, brother. Bom, vamos lá, galera, eu sou o Luiz San, acabou de acontecer o workshop de bateria, a gente está aqui na conferência Start. É a primeira conferência Start que aconteceu na Assembleia de Deus do Brás. Para nós foi um objetivo alcançado, é difícil, é, mas foi um objetivo alcançado, um sonho realizado. E receber todas as pessoas aqui, receber o Cleverson, receber o Henrique Marcelino, receber o Vini Guimarães. Cara, os caras são sensacionais, entrando na parte da bateria foram pessoas excelentes. Para nós foi um prazer receber também o Zona da Batera, é um prazer estar junto com vocês aí. Precisar de qualquer coisa, é só chamar. Tudo, tudo, tudo. Então é isso, mais um resumo rápido de evento. Clique em gostei se você curtiu, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito e vejo você no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho